Você sabe quais são as características de um felino que o torna um bom modelo? Depois de anos fotografando, identifiquei dois principais comportamentos que facilitam e muito o trabalho do fotógrafo. É muito importante dizer que todos os animais merecem bons registros durante toda a vida, ok? Cada um tem as suas particularidades, a própria personalidade, o que não faz um melhor que o outro, tá certo? Dito isso, vamos ao comportamento. Mas primeiro eu queria te pedir pra você deixar um like aqui que me ajuda muito a continuar postando vídeos de fotografia pet, beleza? Agora sim, o primeiro comportamento de um gatinho modelo é ser sociável. Essa não é uma característica mais comum nos gatos, isso porque a grande maioria é muito mais reservada com estranhos. Logo, os que são sociáveis ficam mais à vontade com o fotógrafo e também em locais novos. O segundo comportamento é ser ativo. Estes seres amam ficar deitados e dormir. Mas alguns, além de fazer isso, também têm uma caça bem desenvolvida e o interesse em comida. Pra simplificar, seria brincar e comer. Isso ajuda bastante pra usar umas técnicas de indução durante o ensaio. Eu acho que você já sacou, e é isso mesmo. Os melhores modelos são aqueles que nos dão mais possibilidades de fotos. Ou os mais versáteis. Conseguimos fotos deles deitados, sentados, brincando, correndo e por aí vai. É claro que nada impede de você ter diversos indivíduos e fotografar cada um em uma situação diferente. Mas quando você tem um só, que faz tudo bem em tudo, é muito melhor pra gente. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. E se ainda não é inscrito, esse é o melhor momento pra você receber cada vez mais conteúdo de fotografia PET. E também me segue no Instagram, que tem conteúdo exclusivo por lá. Tá certo? Só um último aviso, tá chegando o intensivão da fotografia PET. Dia 28 de setembro, um evento totalmente online, totalmente gratuito. Pra você transformar suas fotos PET em trabalhos admirados por seus pares e clientes. Tá certo? Se você ainda não tá inscrito, é só você clicar aqui embaixo que tem o link na descrição. Tá certo? É isso aí e até o próximo vídeo. Tchau.